Olá, tudo bem? Você já me conhece, sou o Eduardo Levon da Cunha, do Sem Medo da Tribuna, e esse é o nosso terceiro episódio do Minuto da Sustentação aqui no Bigado. Muito obrigado por ter você aqui comigo. Nossa intenção é que você também se transforme em um orador de alto impacto. Hoje, quero passar para vocês algumas dicas sobre sustentações orais por videoconferência. Em tempo de pandemia, sustentações orais presenciais não mais existem e devemos saber como nos comportar de forma adequada nesse novo ambiente. No dia do julgamento, procure entrar bem cedo no ambiente virtual para poder se certificar da adequação do seu equipamento, se a instalação está adequada, se a luz e o enquadramento da câmera estão corretas, se seu Wi-Fi está funcionando. Você precisa ter essa tranquilidade. Feito isso, desligue o áudio e a câmera do seu aparelho e volte a examinar sua manifestação e faça então os últimos ajustes, se necessários. Você deve lembrar do episódio da semana passada em que um colega foi flagrado tomando banho em plena sessão de julgamento. Isso não tem conceito e por melhor que tenha sido a manifestação do colega, se é que houve, o que ficará marcado é o seu descuido em compartilhar seu banho. Eu sempre digo, o que deve chamar a atenção é a sua mensagem, nunca você. Quero que todos se lembrem do que você falou da tribuna, do seu entusiasmo e da sua paixão. Ao subir na tribuna e começar sua sustentação oral, cuide de fazer contato visual com os julgadores. Olhe para a câmera do seu aparelho e não para a tela. É preciso que os julgadores se sintam olhados nos olhos. Outra dica é a distância que você deve ficar da câmera. Procure ficar pelo menos a um braço de distância do equipamento, o que viabilizará uma maior abertura da imagem e permitirá que seus gestos sejam percebidos por aqueles que lhe assistem. Outra cautela que você deve ter é com a possibilidade de interferência externa, de barulho que possam surpreendê-lo e acabar por atrapalhá-lo, garantindo que ninguém vai interrompê-lo enquanto estiver falando. Se você gostou dessas dicas, compartilhe com seus amigos e me siga nas redes sociais eduardocunha.dv. Foi muito bom estar com você e até o nosso próximo encontro aqui no Bigalhas daqui a duas semanas.